Olá pessoal, tudo bem? Conforme pedido e combinado, estou eu aqui para falar um pouco sobre a economia do Brasil. Uma economia complexa, uma economia diversa, uma economia com vários braços, múltiplos, né? O Brasil é um país continental e, de certo, tem várias atividades econômicas aqui dentro do nosso território. Mas eu estou aqui para falar especificamente sobre três pontos, né? Vou falar aqui sobre a SELIC, sobre o IPCA e sobre o PIB. E vou estar baseado aqui para falar sobre o PIB no último relatório que o IBGE lançou essa semana, tá bom? Como todos observaram, tinha uma briga muito grande aqui do presidente Lula e do presidente do Banco Central sobre a taxa de juros do Brasil. O presidente reclamando, falando que a taxa de juros estava alta e o presidente do Banco Central falando que era necessário manter essa taxa de juros alta para conter a inflação. Olha a sacada. Taxa de juros alta para conter a inflação. Pois bem, para quem não sabe, a SELIC é a taxa de juros que o governo usa como referência para frear ou estimular a economia. Como assim? Como que ela freia ou estimula a economia? Pois bem, a taxa de juros, ela trabalha em várias vertentes para chegar a esse índice, né? Que nós temos hoje de 13,25. Mas eu peguei três índices aqui que é pouco falado. Não é pouco falado, é muito falado. Um deles é pouco falado. E dois é muito falado aí pela sociedade, pela mídia, né? Vamos lá. O que é muito falado pela mídia? A taxa de juros, ela freia o consumo. Ela desestimula a economia, o segundo. E o terceiro, ela recolhe o excedente de dinheiro circulando dentro de uma sociedade. Mas como assim? Vamos lá. Como que a taxa de juros, ela vai frear o consumo de uma sociedade? Pense comigo. Quando uma pessoa, uma sociedade, ela quer comprar uma casa, um apartamento, um carro, um eletrodoméstico, uma chácara, qualquer bem, ela precisa de dinheiro. E a grande maioria das pessoas, ela não tem esse dinheiro de bate-pronto para ir, para comprar esse bem que ela está precisando. A grande maioria tem um trabalho e é remunerada por isso, né? E esse trabalho é um lastro para essas pessoas terem acesso a crédito. Então, o que essas pessoas fazem? Elas vão no banco e falam, olha, eu trabalho em tal empresa, tenho X anos de trabalho nessa empresa e estou aqui querendo um empréstimo para me comprar determinado bens ou objeto. O banco vai fazer uma análise de crédito e em cima daquela análise, o banco vai emprestar dinheiro para essas pessoas. O que que acontece? Quanto maior a taxa de juros, menos acesso as pessoas têm a crédito. Suponhamos que eu tenho um salário de R$1.300,00, que é o salário mínimo hoje atual. Eu vou chegar lá no banco e falo, olha, eu quero um empréstimo de R$10.000,00. O banco vai olhar e falar, olha, eu não posso te emprestar esse dinheiro porque você só ganha X. Só ganha R$1.300,00. Eu posso te emprestar no máximo R$3.000,00. E R$3.000,00 vai dar para o Michel, para eu comprar um carro? É óbvio que não. Então, automaticamente, eu não vou pegar esse empréstimo e também não vou comprar o carro. E assim acontece com a maioria da sociedade. Quando as pessoas chegam no banco para pegar crédito ou financiar um bem ou um objeto, elas acabam não conseguindo fazer esse financiamento. Com isso, desestimula o processo produtivo, o processo econômico do país. As empresas já sabem que as pessoas não vão ter acesso ao dinheiro. As empresas começam a produzir menos. As incorporadoras produzem menos prédios, apartamentos, casas e assim sucessivamente. E as empresas não só produzem menos, como ela se vê obrigada a demitir funcionário. Pensamos aqui, se uma empresa produz mil geladeiras por mês, em uma situação normal, com a taxa de juros de 5% a 6% ao ano, e vende todas essas geladeiras. Mas para produzir essas geladeiras, essa indústria precisa de 10 funcionários. Quando a taxa de juros aumenta de 5% para 13,75% igual estava, a empresa precisa se adaptar a essa nova realidade, a esse novo modelo econômico. E para fazer isso, ela acaba cortando na carne. Ela acaba demitindo dois funcionários, três ou mais, se for necessário. Dementindo os funcionários, esses funcionários param de consumir bens, esses funcionários não têm acesso a crédito, essas pessoas vão tirar seus filhos das escolas particulares, não vão consumir mais serviços de restaurante ou viagem, e assim sucessivamente, ele acaba desestimulando as atividades econômicas. Mas aí eu falei de uma empresa, agora imagina milhares de empresas se adequando à nova realidade do país. Milhares de pessoas desempregadas sem acesso ao dinheiro. E as pessoas que têm acesso ao dinheiro, aí já é um pouco mais complicado, porque com uma taxa de juros alta, ela paga mais juros. Supondo que eu, vamos lá, eu, Michel, vou lá, vou fazer um empréstimo de 3 mil reais. Consegui fazer um empréstimo de 3 mil reais. Peguei lá no banco 3 mil reais, mas vou pagar 400, ou 3.400 a 4 mil reais. Vamos lá, peguei 3 mil reais e vou pagar esses 3 mil reais aí em 12 parcelas. E essas 12 parcelas aí vai ser equivalente a 4 mil reais. Olha só, como o banco está tirando o excedente de dinheiro no mercado, da sociedade. O banco me emprestou 3 mil reais e está recolhendo agora 4 mil reais. Ele pegou os 3 mil reais de volta que ele me emprestou, e por cima pegou mais mil reais que estava sobrando no mercado, diminuindo a quantidade de dinheiro circulando dentro de uma sociedade. E o dinheiro ficando escasso só vai prejudicar o consumo da sociedade. As pessoas vão consumir menos. E automaticamente consumindo menos, a inflação começa a cair. Por quê? O governo aumentou a taxa de juros, desestimulou o consumo, as indústrias produzem menos, menos dinheiro circulando no mercado, então menos produto vendido. Os varejos vendendo menos, o que vai acontecer? Ele vai baixar o preço do produto. Com isso, o governo traz a inflação para o eixo. Se a inflação estava lá em cima, ela volta para a meta desejada. Para a meta que foi definida pelo ministro da economia. Essa é a regra básica. Então, a Selic tem essa função de regular a inflação. Então, pessoal, a inflação está em 3,99, segundo o relatório do IBGE que foi liberado ontem. É uma inflação que está dentro da meta estabelecida pelo governo dentro dos 12 meses. Como que funciona o IPCA? O governo estabelece que dentro de um ano a inflação não pode passar de um valor X para mais ou para menos. Para menos, quanto menos, melhor. Mas ele estabelece lá, olha, a inflação de 2023 não pode passar de 4%. O governo determinou que a inflação do país vai ficar entre 3% a 4%. É isso. Agora, vamos lá. O Brasil veio de uma... O Brasil não, o mundo veio de uma recessão, de uma pandemia, um monte de coisas que teve reflexo direto na inflação dos países. Mas falando aqui do Brasil, o Brasil estava com inflação alta, chegou a 7, 7,5%. E o presidente do Banco Central se viu obrigado a elevar a taxa de juros, igual nós vimos, para trazer a inflação para a meta. A inflação do Brasil hoje está em 3,99%. E segundo o Banco Central e alguns analistas, o Brasil vai fechar esse ano com a inflação um pouco acima da meta. Ela vai fechar em 4,88. Mas se a gente for observar, por todo o processo que o país passou no ano passado, não é um resultado muito ruim. Não é um resultado muito ruim. Até porque o Banco Central se desgastou com a opinião pública, mantendo uma taxa de juros de 13,75% por algum longo período, justamente para trazer a inflação para o eixo. Trazendo a inflação para o eixo, o que vai acontecer? As pessoas vão sentir o reflexo nos seus bolsos, com produtos mais baratos. Então, pois bem, a meta do governo é ter uma inflação de até 4% até o final de 2023. Mas, segundo os analistas, essa meta não vai ser alcançada. As análises mostram que provavelmente o Brasil vai fechar com uma inflação de 4,88, 4,9% ao ano. Isso daí, com certeza, vai ter um reflexo no bolso da grande maioria das pessoas. E o impacto maior da inflação, que eu sempre costumo falar, quem tem dinheiro não sente muito a inflação. E por mais que sinta, não vai fazer diferença a curto prazo para essas pessoas. Porque quando a pessoa tem um lastro financeiro, esse lastro financeiro vai minimizar o impacto da inflação na vida deles. Já quem tem pouco dinheiro, aí já é complicado. As pessoas param de consumir, não conseguem ter alimentação básica corretamente, não conseguem fazer pequenas viagens, abastecer o carro, enfim, anula a vida da sociedade. Quando a gente fala de uma inflação muito alta, uma inflação acelerada, para uma sociedade igual a nossa aqui do Brasil, aí é muito complicado, porque a maioria da população brasileira é de classe média para baixo. E quando eu falo classe média, eu estou aqui sendo muito otimista. Muito otimista. Uma sensação que eu tenho é que mais de 70% da população brasileira é abaixo da classe média. A classe média, aqui no Brasil, aquelas pessoas que têm um salário superior a 5 mil reais, é muito privilegiada. Eu duvido que mais de 70% da população brasileira tenha esse salário, que é uma pena, é uma pena, porque o salário mínimo brasileiro é muito baixo. Se eu não me engano, o salário é de 1.300 reais. O que se faz com 1.300 reais hoje? Aqui no bairro onde eu moro, que é um bairro simples, periférico, da margem de São Paulo, eu fico nas margens da região de São Paulo, cara, uma pessoa que mora aqui no Jaraguá, se for pagar um aluguel de uma casa de 3 cômodos, é no mínimo 800 reais. Aí vai pagar mais água, luz e telefone, mais 300. Já foi 1.000 reais, só vai 300. O que essa pessoa vai comer durante um mês inteiro com 300 reais? Nada. Então a inflação é muito perigosa. Ela corrói as estruturas da família. As pessoas vão deixar de comer, as pessoas vão deixar de viajar, vão ter alimentação de baixa qualidade, e aí já vai ter um reflexo na educação, uma pessoa que não se alimenta direito, não consegue estudar direito, aí já vem problemas familiares, aí gera um problema muito grande na sociedade. Então, como eu já falei aqui no início, a gente tem uma taxa de juros que está um pouco elevada, e o intuito e o objetivo dessa taxa de juros no momento é trazer a inflação para a meta estabelecida pelo governo federal. Ela já está dentro da meta. A previsão é que ela baixe um pouco, mas depois ela vai dar uma acelerada, e essa inflação vai fechar aí 2023 em 4,88. Assim os relatórios estão mostrando. Assim é o que eu estou enxergando aqui nos relatórios enviados pelo IBGE essa semana. Diante de tudo isso aqui que a gente falou, uma coisa que me anima bastante quando eu começo a dar uma lida aqui nas análises do mercado financeiro. Economista, analistas, não só do Brasil e do mundo. E o que me chamou bastante a atenção é que eu estou lendo aqui, mercado eleva para 2,29 a projeção de crescimento da economia brasileira. É bom para o Brasil como um todo. A gente viveu um sistema político tenso, saiu de uma eleição complicada, aonde todos os analistas e economistas tinham uma visão totalmente diferente do que está acontecendo hoje. A maioria estava falando que a inflação ia aumentar, que o dólar ia subir, que o presidente atual não ia conseguir criar uma estratégia econômica ou um equilíbrio fiscal. E por incrível que pareça, mesmo com todo o mercado econômico tendo uma visão pessimista, parece que o governo atual está conseguindo trazer para as rédeas a economia do Brasil. Eu não estou aqui falando que o governo A, o governo B, o governo passado teve um problema muito grande de pandemia e um monte de coisa aí que atrapalhou o governo dele. E o governo atual manter um pouco de paz política, está procurando não ter briga com a imprensa e com outras pessoas, justamente para dar uma acalmada no mercado financeiro. Essa notícia aí que o Brasil vai crescer, que os economistas e analistas estão aumentando a projeção de crescimento do Brasil de 1,9 para 2,29 esse ano, é muito otimista porque mostra que o Brasil é um país grande, é um país que ele consegue responder rapidamente para as volatilidade pelas crises. Olha aí, pega a Inglaterra, está com a inflação lá em cima, França, Alemanha, a Europa inteira está passando por dificuldade. Eu sei que tem uma guerra lá na Ucrânia com a Rússia, mas independente dessa guerra, eles ainda estão vivendo o reflexo da pandemia dentro do território deles. Já a gente tem o nosso reflexo sim, a nossa taxa de juros está lá em cima, a nossa inflação está ali no limite da meta, mas por outro lado, nós já estamos alcançando um crescimento real de 2,29%. Pô, para um país do tamanho do Brasil é pouco? Sim, eu sei que é pouco, mas pelos problemas estruturais que nós temos, pela baixa renda que a nossa sociedade tem, pelas poucas empresas ou indústria que nós temos aqui no Brasil, pô, isso é um resultado para ser comemorado. No vídeo anterior que eu lancei, eu falei um pouco sobre a reforma tributária. Suponhamos que essa reforma tributária, ela seja aprovada lá no Senado, depois volte para a Câmara e seja aprovada novamente e o governo assine essa reforma. Tem mais segurança jurídica para fazer o seu trabalho, não vão ficar com medo de ser penalizada, não vão ficar com medo de ser lutada, de ter seus créditos glosados pelo Estado ou pela União, vai simplificar muito, 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 muito e com certeza é mais uma ferramenta ou mais um parâmetro para acelerar o crescimento econômico do Brasil a partir de 2026, se essa reforma tributária realmente passar e for aprovada. Eu acho que tem que existir um esforço da sociedade como um todo, tem que existir um esforço dos nossos políticos e dos empresários, fazer pressão para justamente aprovar essa reforma. E principalmente os pequenos empresários, os pequenos e médios empresários, porque grandes empresários não estão muito preocupados com essa reforma tributária. Opa, eu acho que eu falei reforma da Previdência, né? Falei errado, é a reforma tributária. Então, o mercado está otimista, as previsões para o crescimento do PIB, ela é boa, estou olhando aqui o relatório aqui do IBGE, de alguns analistas, a tendência de crescimento do PIB, crescendo o PIB vai ter mais dinheiro para o governo fazer seus investimentos, seja ele na questão estrutural do país, seja nas questões sociais ou na infraestrutura, fazendo investimento nesses lugares, né? Gera-se emprego, geramos emprego, aumenta o consumo, aumentando o consumo as empresas produzem mais e isso só melhora a atividade econômica do país, né? Então, é isso, tá bom? Então, a inflação, nossa, está ali no limite da meta, a taxa de juros está muito alta, está muito alta, mesmo com a taxa de juros alta e a inflação ali no limite da meta, o mercado está reagindo.